Essa é uma planta aquática que possui os benefícios de purificar as águas e também de servir como planta alimentícia. Então assista até o fim para você saber tudo sobre a couve d'água e seus nutrientes. Essa planta possui o nome científico Liminocaris flava. Aqui no Brasil ela é conhecida como couve d'água e golfo. Em outros países latino-americanos pode ser conhecida como malanga de rio, jacinta de água, entre outros nomes. Aliás, se você é de outro país e está assistindo esse vídeo legendado, diz aqui nos comentários como essa planta é chamada em seu país. A couve d'água é uma planta originária do continente americano. Ela é nativa do México, ilhas caribenhas, toda a América Central e de muitos países aqui da América do Sul, inclusive o Brasil, onde essa planta ocorre em todas as regiões do país. Ela também ocorre no continente asiático, mas como uma planta invasora, pois ela foi introduzida em diversos países da Ásia. A couve d'água é uma macrófita emergente, ou seja, ela é uma planta aquática que vive com as raízes fixadas no fundo do lamacento e as suas folhas acima da superfície da água. Essa planta vive em ambientes aquáticos de pouca profundidade e de água parada, ou com pouquíssima correnteza. Então você pode encontrar ela em lagos rasos, margens de represas, margens de rios, em valas, brejos e pântanos. Entre as suas características, a limnocares flava possui folhas muito vistosas e por isso ela é utilizada como planta planta ornamental de lagos. As folhas são lisas, possui nervura principal bem evidente e as nervuras secundárias muito discretas. Ela possui uma cutícula serosa que atua como camada protetora contra raios solares. O peciulo da folha, que é esse talo, é triangular e por dentro ele possui cavidades de ar para o transporte de oxigênio até suas raízes, porque no fundo o lamacento é um ambiente pobre em oxigênio. Aliás, essa é uma característica comum entre as várias macrófitas emergentes. Aqui a inflorescência da planta. Ela floresce durante o ano todo. As flores são amareladas e que geralmente abre uma por vez. O pedúnculo, que é essa haste de sustentação, também é triangular. E logo após o período de florescimento, ocorre a produção dos frutos. E aí essa haste se reclina na lama ou no fundo d'água. O interessante é que no topo dessa haste surge uma muda como essa que você está vendo e que já está criando raízes. Aqui está um fruto. Ele é globoso e se subdivide em vários gomos. E nesses gomos que ficam as minúsculas sementes. Cada gomo tem em média de 50 sementes. No total, um único fruto desse pode ter entre 900 a 1000 sementes. Agora você vai saber sobre os benefícios produtos da espécie Liminocaris flava. A couve d'água tem o benefício de purificar as águas. Ela tem capacidade de absorver poluentes dos corpos hídricos, inclusive até metais pesados. Então, quando você ver essa planta em qualquer ambiente aquático, principalmente aqueles que recebem esgoto, saiba que ela está ajudando a diminuir a poluição. E isso já foi comprovado por diversos estudos, como um estudo realizado na Colômbia, na Universidade de Córdoba. Os pesquisadores avaliaram o potencial dessa planta na descontaminação de águas com mercúrio. Nesse estudo, eles simularam um pântano em tanques e adicionaram efluentes coletados de uma área de garimpo de ouro. No fim do estudo, foi concluído que houve uma redução, através dessa planta, de 90% de mercúrio em comparação ao tanque sem essa planta, indicando que essa espécie tem alto potencial de fitorremediação. Outro benefício da Liminocaris flava é que ela serve como uma planta alimentícia, porém ela só deve ser consumida quando estiver em ambiente livre de esgoto ou qualquer outro tipo de poluição, pois como visto, ela absorve poluentes. Por incrível que pareça, essa planta é mais consumida em países asiáticos. Na literatura científica é relatado que suas folhas são encontradas em comércios de diversos países da Ásia, sendo vendidas como qualquer outra verdura. As suas folhas, talos e até botões florais são consumidos, refogados ou cozidos, e possuem um ótimo sabor. É um sabor leve, com uma pitadinha amarga bem suave. Não achei parecido com nenhuma outra verdura e gostei até mais do que muitas verduras que estamos mais habituados a comer. Embora seja diferente os sabores, eu acredito que quem gosta de taioba e serralha, por exemplo, também vai gostar dessa planta. O segredo é colher somente as folhas mais novas, se quiser um sabor mais suave. E o melhor de tudo é que a couve d'água é rica em nutrientes. Na Indonésia, cientistas avaliaram a composição nutricional dessa planta e identificaram ótimos teores de cálcio, fósforo, potássio, magnésio, zinco, ferro, cobre e sódio. As suas folhas e talos também contêm altos teores de fibras, proteínas, beta-caroteno, que no corpo humano se converte em vitamina A, possui também vitamina C e vitamina B1. A vitamina B1 combate depressão, nervosismo, reumatismo, fadiga, dores musculares, dormência, palpitações e outros problemas. Essa planta também possui compostos secundários que promovem benefícios à saúde por atuar na prevenção de muitas doenças. Nas suas partes vegetais foram encontrados flavonoides, hidroquinonas e aminoácidos. A couve d'água tem alto potencial antioxidante que combate radicais livres do corpo e atua na melhora da imunidade. Está aí as informações dessa planta. Quem possui ela em sua propriedade, agora já pode aproveitar todos os seus benefícios. Aproveita e assista a playlist que está aparecendo aqui na tela final sobre plantas alimentícias não convencionais. Se inscreva no canal para assistir a mais vídeos vídeos como esse, grato por assistir e até o próximo vídeo!